Por nome, muita gente não conhece. A senhora já ouviu falar em reduflação? Reduflação? É. Não. Não. Não? Não. Redução. Mais ou menos por aí. Imagina a situação. Você vai ao mercado, compra o mesmo produto de sempre, paga o mesmo valor. Crédito, por favor. Mas quando chega em casa e abre a embalagem, percebe que tem menos do que antes? Não, não dá. Não tem nem jeito. Aí você fica sendo passada para trás. Não deveria ser assim, né? Se reduz tudo, reduzir o preço também, né? Essa economista explica que alguns fabricantes também diminuem a qualidade do produto, o que também é um jeito de ganhar mais sem aumentar o preço para o consumidor. Por exemplo, vamos pegar iogurtes, né? Tem lá iogurte desnatado, semidesnatado, mas também tem iogurte que está lá, bebida láctea, composto lácteo. Então existe uma diferença de qualidade, por exemplo. Uma pesquisa realizada pela consultoria Cantar mostrou que 70% dos alimentos sofreram reduções de peso ou volume nos últimos três anos no Brasil. Os produtos com maior redução foram os sorvetes, os cafés instantâneos, bebidas vegetais, congelados e salgadinhos industrializados. Uma pesquisa realizada pelo IBPT, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, mostrou que a reduflação corroeu quase 4% do poder de compra do brasileiro somente no ano passado. Os mais afetados são as famílias de baixa renda, uma vez que os itens da cesta básica são os que mais sofreram variação no tamanho. Em alguns casos analisados, o impacto pode chegar a um aumento de mais de 5% nos custos com a alimentação. Não é de hoje que a Antônia percebe a diferença em vários produtos do dia a dia. De primeiro você ir no mercado com R$ 500, você não conseguia trazer no porta-malas do carro, nem no carrinho, era dois carrinhos. Hoje em dia R$ 500 você traz nessa colinha. A redução está a olhos vistos, só não vê quem não quer realmente. Essa jogada de mercado por parte dos fabricantes não é ilegal. É um truque engenhoso, por vezes imperceptível. Mas precisa seguir algumas regras. Isso não é uma prática ilegal, desde que seja avisado para o consumidor. Ou seja, as empresas que vão praticar isso, elas precisam deixar explícito ali na embalagem que houve uma redução ou que aquilo ali não é, por exemplo, aquele produto anterior, houve uma diminuição da qualidade ou da quantidade. E esse aviso tem que ser por seis meses. Por quê? Para falar que o consumidor não está sendo enganado. A empresa está fazendo isso e isso é aceitado, digamos assim, pelo mercado. A norma diz ainda que os avisos precisam estar na parte da frente da embalagem com letras legíveis e grandes, em negrito e em cor contrastante com o fundo do rótulo. Mas, na prática, é até difícil encontrar o aviso no pacote. E as letras são minúsculas, não dá nem para ver. E quem já enxerga pouco é quem não enxerga mesmo, né? Vão no mercado, mas vão com ciência e com o tempo. Senão, o espaço só fica na desvantagem, né? É verdade. Mas é o nosso mal, né? Olhar as coisas e observar, né? Tem que ser mais atento, prestar atenção, né? Principalmente na hora das compras, né? Afinal, é o nosso dinheiro. É o nosso dinheiro, né? Que está indo, ó.